O Memorial do Convento renasce em forma de rota cultural e histórica. Festa na Praça, em Santo Antão do Tujal, dia 11 de maio. Mostra de produtos locais, música, dança, teatro, arte contemporânea, gastronomia e mesa redonda. Dia 11, venha à festa, em Santo Antão do Tujal. Câmara Municipal de Loures. As pessoas são a nossa marca.